Olá Rio Grande do Sul, nesse momento tão difícil a Construtora União gostaria de disponibilizar para vocês e de reconstruir esse estado junto com vocês. Nesse momento que nós precisamos de engenheiros, arquiteto e técnico em edificações que está aí na sua cidade e que de alguma forma está mais próximo de você que pode te ajudar a realizar o sonho da sua casa própria ou até mesmo você que perdeu sua casa nessa tragédia. Entre em contato conosco, nós temos um time qualificado de profissionais aqui esperando você entrar em contato para que nós possamos pegar na sua mão e ajudar a reconstruir esse estado maravilhoso que é o Rio Grande do Sul. A Construtora União quer disponibilizar para vocês todo o conhecimento junto com o governo federal trazendo o subsídio que é uma parte que o governo vai pagar para vocês dessa casa e nós vamos executar, fazer o processo de construção, processo de financiamento e da entrega da chave para você. Entre em contato agora mesmo comigo.